Olá, amigos do YouTube! Bom estar aqui pra vocês mais um gameplay de Minecraft aqui no nosso mundo da Xpelândia, a cidade dos inscritos. E nessa live, é aquela live que a gente vai fazer uma expedição aqui em busca de madeira. A gente vai aí farmar uma madeirinha do jeito antigo, do jeito raiz, que é desmatando a live do desmatamento. Gameplay aqui na Xpelândia, desmatando geral aqui, pra dar uma limpada, pra eliminar um pouco dessas árvores que estão trancando o canto pra eu fazer o loteamento. E ao mesmo tempo a gente conseguiu umas madeiras. A gente vai pegar as madeiras e a galera vai depositar nos baús ali da torre, tá galera? Inclusive tem que fazer uns baúzinhos a mais. O Naruto tá louco aqui do lado, já, como vocês podem ver. O Ninja também. E lembrando, o pessoal do YouTube que tá vendo esse gameplay, esse gameplay tá sendo ao vivo gravado aqui no Mixer. Vem pra cá, gente. Vem aqui pro Mixer. Primeiro link que tá aí embaixo na descrição. As lives de Minecraft rolam aqui toda semana pra você garantir o seu terreninho aqui, construir sua casinha. É só você vir pro Mixer, é o primeiro link que tá aí embaixo na descrição. Cria uma conta e vem pra cá. E se você quiser ser membro do canal, você consegue um desses terrenos maiores aqui pra fazer uma casa mais da hora, uma mansão, beleza? Bom, a galerinha já chegou aqui. Vamos descer, galerinha? Vamos descer? Bora. Vamos descer aí. Vamos descer, todo mundo descendo. Vamos ver quem desce primeiro, quem cava mais rápido aí. Eu tô com madeira, hein? Eu tô na desvantagem. Vamos lá, descendo, 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 descendo. Não, Nicolas, eu não ativo cheats não porque eu quero ganhar conquista no Xbox. E daí não dá. Se eu ativar eu não consigo ganhar conquista. Aí! Ah, ganhei! Não, eu ganhei. Não fui eu. Beleza? Galera, vem cá, me ajudem. Preciso da ajuda de vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, JP, chegou nada, rapá. Chegou nada, rapá. Fala real aí. Vamos lá, tá? Essa torre tá muito mal iluminada. Primeiro de tudo, deixa eu fazer um negocinho aqui. Lá. Galera, façam baús. Vocês conseguem fazer baú grande aí pra mim? Conseguem fazer uns baús grandes aí? Em conseguir aí, eu fico agradecido. Ah, não, pera aí. Eu não vou colocar em todos os cantos, né? Vou colocar só... Pera aí. Alguém faz uns baús aqui pra mim? Beleza, vamos lá, então. Vamos lá, então, né, galera? Continuando aqui a live depois de várias tentativas que caiu aí, a conexão, e depois não ia mais a live. Mas vamos lá, então. Eu tenho que fazer aqui baús. Galera, quem pode construir baúzinhos aí pra gente colocar aqui, ó. Qual que é o baú grandão? Galera, qual que é aquele baú grandão que tem? Vocês sabem? Você fez, JP? Coloca aqui, ó. Distribui aqui ao redor da torre. Distribui ao redor da torre aqui. Pode ser? Distribui aqui. Galera, conforme vocês forem pegando madeira, vocês depositem depois aqui, tá? E todo mundo vem aqui na torre, tá? Todo mundo cola aqui. Só pera aí. É, eu mandei o convite pro Ezequiel, ele não conseguiu entrar. E vamos fazer... Ah, tá. Obrigado. Vamos lá. Ah, a gente coloca assim. Olha só, não sabia, nunca tinha colocado. Puts, pior que agora já tá faltando canto, né? Vou colocar aqui, ó, todos os cantinhos, ó. Não, JP, coloca nos cantinhos aqui, ó. Coloca os pequenininhos nos cantos, ó. Vamos encher ao redor da torre, sabe? Coloca nos cantinhos. Aí, ó, boa. Então, galera, qualquer árvore. Tem árvore no caminho? Derruba. Fechou? Ah, vamos fazer um monte de machado. Quem tem recurso pra fazer machado, hein? Quem tem recurso pra fazer machado aí? Faz os machados e dropa pra galera aí. Vamos dropar pra geral aí. Vamos só colocar aqui esses recursosinho aqui. Vamos lá, que nós vamos pegar madeira agora. Vamos lá, madeira, madeira, madeira. Beleza, beleza, beleza. Tapa do tesouro, vou dropar aí que eu nem sei a utilidade disso. Não tem mais espaço? Tá, ó, tá. Quem tem aí, quem pode fazer machado? Machado, machado, machado. Vai machado? Tem que ter o graveto e aquelas pedrinhas ali. É, coloca pra cima, é. Coloca. Coloca um monte de baú aí, a gente vai fazer um monte de baú aqui. Pode fazer uma baguncinha de baú aí, porque a gente vai encher de madeira e recursos. Aí depois a gente organiza com calma, sabe? A gente vai, por enquanto, só vamos entupindo aí. Beleza, depois, qualquer coisa, eu e o Marcelinho Nube a gente organiza, fechou? Quem pode fazer? Ô, Ezequiel, faz machado aí. Faz aí, manda pra nós aí. Cadê o Ezequiel? Cadê o Ezequiel? Manda os machadão pra nós aí, Ezequiel. Cadê? Opa! Gabriel, tem? Tem? Mas bastante machado aí, Gabriel? Opa, valeu. Leva pra você também, hein? Brigadão, Gabriel. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, é nóis. Tá, galera. Todo mundo tá com machado? A hora que todo mundo tiver com machado, vem aqui na torre aqui e me dá uns pulinhos aqui pra eu saber. Vem com machado na mão aqui, ó. Já estão com machado? Beleza. Tem que levar bastante machado. Ou leva recurso pra fazer crafting table, né? Também se precisar, faz lá um machadão na hora. De ferro ou de pedra? O que vocês puderem fazer, né? O que vocês puderem fazer. Vamos lá, então? Nossa meta é a gente ir lá derrubar todas as árvores aí. Beleza? Fazer o matamento hoje. Vamos lá, então. E o Renan? Alguém dropa um machado pro Renan, hein? O Renan acho que tá perdido, coitado. Ah, alguém digita no chat pro Renan que a gente vai derrubar a árvore, que é a meta de hoje? Porque eu acho que o Renan não tá assistindo a live. Ah, Renan, se você tá assistindo a live, dá uns pulinhos aí pra eu saber. Vamos ver se ele tá assistindo a live. Dá uns pulinhos, Renan, se você tá assistindo a live. Crime Ambiental. Beleza? Vamos lá, então. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, galera. Bora, 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 bora. Vamos lá pra trás do loteamento Minha Casa Minha Vida. Derrubar a árvore. Essa é a meta de hoje, hein? Vamos lá. Qualquer árvore... É, mas seguinte, traz madeira, viu? Não é só derrubar a árvore. A gente vai juntar madeira. Beleza? Junta madeira aí. Por isso que eu falo, já destrói aí, mas traz a madeira. Coloca lá nos baús da torre lá, tá bom? Vamos lá. Opa, peguei coisa que eu já nem era pra pegar aqui. Esse aqui não tem mais nada, né? Não, não tem. Vamos lá. Opa, a árvore flutuando é porque tem uma madeirinha, né? Já derruba o resto dela aí. Vamos lá, vamos limpar esse lugar aqui, ó. Vamos limpar. Quero até depois ver ali de cima como é que tá de árvore, pra gente fazer um antes e depois aqui. Deixa eu até ver aqui em cima como é que tá de árvore. Só pra gente ter um antes e um depois aqui. Opa. Deixa eu ver, ó, galera. Como é que tá de árvore aqui. Nossa, vai dar pra fazer um farm de árvore aqui, hein? Um farmzinho de árvore insano, rapaz. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha quanta árvore aqui, rapaz. Ó. Vai dar pra fazer um farm de árvore aqui, ó. Insano. Nossa. Vamos limpar aqui, rapaz. Vamos limpar esse canto aqui, hein? Vamos dar uma limpada, rapaz. Boa, 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 boa. Isso aí, galera. Vamos limpando. O que tiver de árvore aqui, vocês derrubam. Vamos lá. Deixa eu colocar a primeira pessoa aqui também, né? Ninguém merece ficar jogando assim em terceira. O que deu, JP? Qual é a boa aí? Ou não, né? A ruim também. Me diga que tem algum tronquinho perdido aqui. Não tem, né? Net diminuiu um pouco? Como assim? É, não tem nada aqui, não. Também acho que não. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deixa eu... Eu tenho essas aqui. A velocidade? Ih, tá com um pouco menos de internet. Ah... Não, mas aqui ainda tem umas... Umas aqui, ó. Sim, todo tipo de madeira. É pra derrubar a árvore aqui. Todos os tipos aí que vocês puderem, derruba. É, a árvore derruba. Não tem dó aqui, não. É, recolham as mudas. É uma boa, né? Porque daí depois a gente planta aonde a gente quiser. Eu quero tirar, porque tá uma bagunça de árvore aqui, entendeu? Tá uma bagunça de árvore. Aí a gente faz uma limpeza aqui. Depois a gente planta só onde a gente quer. Aí fica da hora e tal. Vamos lá. E aí é bom que a galera vai ter madeira também. Quem quiser construir depois... Aqui não tem... Ó, tem aqui, ó, Gabriel. Tem que cuidar. Por exemplo, tem essas árvores grandes aqui, ó. Que tem... Ficam uns tronquinhos dentro. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem uns tronquinhos dentro dela. Tem que quebrar. Senão ela não vai sumir as folhas, né? Aí se não quebrar... Tem que tirar todos os tronquinhos que tá no meio... É, tá de olho? Ah, bom, beleza. Não, o povo que vai demorar pra vir pro mixer... Vai chegar aqui, essas madeiras já vão tá gastas. Nem liga. Aqui é pra gente... É pra gente mesmo. Inclusive eu vou usar um pouco da madeira, né? Eu quero construir minha casinha depois. E começou a ficar noite. Como é que farma madeira de noite no escuro? Tem que colocar uma tocha, né? Tem que colocar uma tocha aqui pra poder... Pra poder limpar. Vamos lá. Farmando. Farm de folha. Opa. Farm de folha insano aqui. E se alguém pegar tudo do baú... Mas, cara, aqueles baús tão lá pra galera usar. Quem entrar aí... É só pegar e usar. Todo mundo compartilha lá, galera. Não, a gente vai pegar tanta madeira aqui, bicho. Mais tanta madeira. Acho difícil, né? Pessoal usar tudo. E Eduardo 10 Gamer, beleza? Deixa eu só desligar a luz aqui que eu não tô enxergando nada. Porque tá... Tá escuro no jogo. Tá aquele farm, hein, galera? Aquele farm. E valeu aí o pessoal que tá ajudando, viu? Na moralzinha. Valeu. Vamos encher aqueles baús lá, hein? Mas vai ser sacanagem com os caras que pegaram tudo e deixar na própria casa. Ah! É. Mas, gente, vamos deixar no baú lá, do meio. Aí, depois, conforme vocês precisarem, vocês vão pegando aos pouquinhos, hein? É porque vai ser muita madeira, bicho. Vai ser muita madeira. A gente vai desmatar tudo isso aqui. A gente vai desmatar tudo isso aqui. Vai dar madeira pra caramba, bicho. Estão ligados. Isso aqui vai dar uma farm de madeira. Opa! Beleza, Eduardão. Aqui eu não sei se tem mais madeirinha, viu? Opa! Pera aí. Tem aqui pra eu coletar, só. Ai! Opa! Aí o Gabrielzão colocou umas... umas tochinhas aqui, pá. Beleza, Ezequio. Ó, o Ezequio é o cara dos machados aí, cara. Vamos lá. Todo tipo de madeira, hein, galera? Derrubar geral. Aqui não tem desculpa, não. Vai ficar limpinha essa área aqui, porque, nossa, eu tô fazendo os loteamentos e tal. E dá uma agonia ter que derrubar a árvore. Até por isso eu queria a ajuda de vocês. Não é nem... É um combo aqui. Além da gente armar madeira pra quem precisar, vocês me ajudam a dar uma limpada, porque, nossa... Ah, não. O JP trollou. Ia dar prêmio. O prêmio. Opa! Prêmio de um parabéns, um salve. Ah, não. Salve já não, né? Opa! Um jackpot? Olha! Aí é bom, né? Vamos lá. Hoje, aqui, a gente vai levar madeira pra casa, os lenhadores, cara. Os lenhadores da XP Lange aqui. Inclusive, galera, o que vocês acham da gente fazer outras lives, outras horas, fazendo uma farmada de minério também? A gente se enfiar aí no meio das cavernas, aí no chão, e a gente sair atrás, sei lá, de Dima, de... Seria ótimo, né? Pois é. Aí, ó, galera do YouTube que tá moscando e ainda não vem pro Mixer, lembrando que agora no Mixer a gente tá focando nas lives de Minecraft, né? Cara, quando vocês chegarem aqui vai estar todo mundo com um monte de mansão, aquela mansão feita de diamante, vocês aí, né? A próxima live, talvez, eu faça domingo. Essa semana dá pra eu fazer live domingo, Gabriel. Sábado não dá. Lembra que eu falei que, geralmente, meus fins de semana é assim, um fim de semana eu tiro de folga no sábado, outro no domingo. No sábado, no domingo. Eu preciso ter uma terrinha também, viu? Pra mim, conseguir, às vezes, subir nas árvores, né? Porque fazer de madeira, depois ter que gastar machado pra descer, é brabo, né? Se eu acho bonita a roupinha secundária da Ace, de aquela roxinha, ô, Eric, mais ou menos, eu prefiro a dourada. Eu prefiro a douradinha. Bom, vamos lá... Aqui. Aqui, beleza. Nossa, que essas coisas nada a ver aqui. Colocar mais machadão, vou otimizar pra encher de machado. Beleza. Show de bola. Vamos lá, meu povo, ô. Qual que é a meta? A gente encher todos os baús? O que vocês me dizem? A gente consegue? Vocês acreditam que a gente enche todos os baús? Então, lá? Não dá? Será que não dá? Vocês acham que não rola? Ah, eu acho que rola, hein, bicho? Olha a Amazônia que a gente tem pra derrubar aqui, bicho. É, mas essa live aqui vai ser das lives brabas aqui. A gente não tá aqui pra brincar, não. Cara, eu quero ver um antes e o depois, hein? Quero ver o resultado que isso aqui vai gerar, bicho. Quero muito ver o antes e o depois, ali. Pena que essa live não começou antes, né? A gente já podia ter feito um farm já antes, bicho. E, galera, logo eu vou voltar... Ah, pois é, eu devia ter feito isso hoje. Galera, uma coisa que eu parei pra pensar... Eu não tô ativo, eu tô no pacífico, né? Mas se eu colocar no fácil, vem os inimigos, só que daí é de boinha? Porque eu tô pensando em fazer isso, pra pelo menos ter uns inimigos. Vem, mas é tranquilinho, né? Se colocar no fácil, é bem tranquilinho, né? Ah, não. Então, mas eu acho que eu vou colocar. Na próxima live eu vou colocar já, fechou? Ah, então. Eu vou, acho que, fazer isso. Próxima live eu vou colocar no fácil. Porque, tipo, a gente tá aqui no pacífico, né? Mas vamos colocar no fácil pra ficar legal. Vai dar mais desafio. Algum desafio, né? Começar a fazer isso. Aí fica legal, né? Até porque tem item que consegue só com... Com... Eles, né? Com os inimigos. Ah, beleza. Como é que é? Destruir casas? Ué. Não, mas a gente tem que proteger. Uma coisa que eu parei pra pensar, e o Lube até me falou, A gente tem que construir mais iluminação. A gente tem que construir mais iluminação ao redor ali da vila. Principalmente das nossas casas de membro e mod, né? Que a gente tem mais responsabilidade com a gente aí. O que vocês acham? A gente tem que fazer uma iluminação melhor, né? Ah, então. Tem que fazer, porque senão, né? Iluminação é sempre bom. O pessoal da minha casa, minha vida, vai deixar eles morrerem pra Creeper? Não, eles que se virem aquela iluminação lá, né? Oi, Maju. Beleza? Bem-vindo aí. Beleza. Nossa, eu já fui uns quantos machados aqui, cara. Ó, tá ficando dia de novo. Aqui ele trabalha dia e noite, hein? Ah, e se a gente colocar no fácil, outra pergunta que eu tenho que fazer pra vocês. A fome, ela é um pouco mais demorada? Ou é igual ao normal? Dá na mesma? Demora mais? Ué, é normal ou demora mais? Tu falou uma coisa, tu falou. Demora mais pra ter fome ou é normal? Não ficar correndo e pulando. Tá, não. Mas se não ficar correndo e pulando, até no normal demora. Ué. É, hoje o dia até que veio rápido. Não sei se é porque a gente tá trabalhando, né? Só no Pacífico que não dá fome. E no difícil, galera? É muito difícil mesmo? Ai, quase que deu ruim aqui. Que isso? Coitado da vaquinha, tá presa ali. No difícil, o Enderman te mata com dois hits. Caraca. Galera, vocês já estão ficando com o inventário cheio ou tá longe ainda de ficar cheio? Como é que vocês estão? Que isso, bicho? Então no difícil é brabo o negócio. Beleza. Ah, é que quando vocês começarem a ficar cheio... Oi, Jenny. Beleza? Bem-vinda. Quando vocês começarem a ficar cheio é só indo lá no... Na torre lá e depois você tá no baú, viu? Tudo bem, Jenny. E tu? Beleza? Mano, eu nunca farmei tanta madeira na minha vida. Falou o cara que tá jogando mine há... Cinco gameplays. Seis, sei lá. Maior farm da minha vida, de madeira na minha vida. Imagina fazer um clickbait texto no YouTube. Aí é o cara que tá jogando mine há alguns dias, né? É óbvio que é o maior farm. Deixa eu pegar aqui... Vocês estão ouvindo um cara de moto fazendo barulho? Cara, esse cara tá tipo umas três ruas de distância da minha. E sabe aqueles caras que, nossa, acelera a moto e faz aqueles... Fazer um barulho desgraçado? Eu imagino quem mora naquela rua principal... Nossa, tá com três peques? Então tá... Tem tempo, tem espaço ainda, né? Nossa, tem árvore que é uma... Haja paciência, né? Tem árvore que haja paciência. Tem árvore que... Meus amigos... Você entra nela, tem um mundo dentro dela. Cortar até onde? Pera aí, depois eu vou dar uma olhada como é que tá o farm da galera. A gente dá uma olhadinha. Mas cara, vai indo. Só vai indo aí... Por enquanto. Beleza, Felipe. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu me localizar. Onde é que é o loteamento? Deixa eu subir aqui. Loteamento é... Ih, rapaz. A torre do noob não é tão alta, não. Não tô vendo o loteamento. Ih, rapaz. A torre lá não... Cadê a torre? Ah, tá lá. Agora eu vi. Beleza. Ih, rapaz. Nossa, a gente veio longe, hein? Eita. Eita, comecei a embralar aqui o negócio. Cadê? Vamos pra lá. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ver onde é que eu tava indo. Me perdi aqui, galera. Que isso, rapaz. Tá pra lá o loteamento. Loteamento principal, né? Onde é que é o Minha Casa Minha Vida aqui? Ah, olha. Ah, me localizei. Me localizei. Ó a vaca tomando banho lá. Me localizei. Ah, bom. A gente tá limpando pra cá. Entendi. Bom, beleza. Aqui tá, jabão. Beleza. Aqui acho que tem que limpar ainda, hein? Vamos lá. Aqui com certeza tem uma madeirinha no meio, hein? É impossível que não vai ter. Tá, deixa eu... Aí, ó. Aí, ó. Olha, é... Eu sei que some sozinha, mas é que tem... Se tiver tronquinho no meio, não some, né, galera? Não é isso? É o que o Marcelinho Lube me ensinou. Se tiver um tronquinho no meio, já não some. Isso que é o brabo. Tipo essa aqui, ó. Tem um monte de tronquinho no meio. Um monte de galhozinho. Então, essa aqui tá cheia, ó. Aquelas árvores grandes cheias de galhozinhos, cara. Ai, caiu. Vamos lá. Beleza. Recolher as mudas? Beleza. Vamos lá. Acabou com o oxigênio, meu mundo. Mano do céu. Na verdade, eu tô bobeando, né? As folhas eu não devia quebrar com machado, porque eu tô gastando machado à toa. Olha aí, ó. Mais aqui, ó. Fazer uma prisão pros safados? Pois é, podia, né? Aí quem escapasse... Ô, cara. E tem umas coisas do futuro que a gente pode fazer bem legal. Mas calma aí, né? Mas dá pra fazer, quem sabe. Ah, não. Tô quase sem machado, hein? Meu último, eu acho. Galera, quantas árvores vocês já derrubaram? Mais de 10, já? Mais de 8 mil? Não, tem árvore pra caramba quando a gente começa a explorar aqui. Não, o pior é essas árvores que eu falei pra vocês aqui, ó. Parece que não acaba nunca, cara. Tem um universo no interior dessa árvore. O que a gente vai fazer com tanta madeira? Depositar no nosso baú lá, comunitário. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, né? Vamos colocar aqui, vamos ver. Agora acho que já foi, né? Não, não foi não aí, ó. Nunca... Ai, meu caramba. Não acaba, velho. É, live pra arrecadar madeira pros necessitados. Por aí. Ó, bom que eu vou ganhar um monte de graveto aqui, bicho. Pensa num cara cheio de graveto, dá pra fazer um monte de coisa depois. Eu acho que foi tudo aqui, né? Vocês acham que foi tudo, galera? Ai. Ó, tem uma ali que eu tô vendo já que acho que... Ó lá, tô vendo madeira nela. Ó, 0500 064 2019 pra doar um pack de madeira, galera. Olha aí, ó. Ajude uma pessoa necessitada com um pack de madeira. Nearby Honey. Bem-vindo aí ao canal. Obrigado por seguir. Vamos lá, vamos derrubar essa aqui. O que que é pior? Oi, Thelminha. Bem-vinda aí, querida. O que que é pior, galera? Aquelas árvores gigantes? Ou você olhar no horizonte e ter essas folhas flutuantes, né, Jane? As gigantes? Ai, velho, essas folhas flutuantes não dão agonia em vocês? Como você faz a doação dos seus Sparks, Thelminha? Então, como você sabe, agora no Spark não vai mais valer dinheiro, né? Então por isso que eu falei pra galera usar pra subir de nível. Manda, Thelminha. Sabe aquele botão habilidades ali? Escolhe umas animações bonitinhas, legais, que você acha bacana? Testa ali e manda. Você vai ganhar XP e subir de nível, tá? É um bom jeito de você subir de nível aqui. Agora no canal. Oi, Gustavo. Bem-vindo aí, querido. Gasta ali, Thelminha. Manda umas habilidades, umas coisinhas. O que é o Spark? É aquela boedinha de raiozinho que você ganha enquanto você assiste as lives. Então, Thelminha. Mas você vai estar mandando os Sparks meio que pra mim, mas não vai... É que agora o Spark não vai ajudar diretamente, né? Agora o Mixer mudou. Até por isso que eu vou voltar a fazer live no YouTube, né? Não as de Mine, né? Mas as outras. Porque agora não vai mais valer dinheiro, né? Os Sparks. Então, por isso que eu falei pra galera. Doem aí pra vocês... Doar eles pra mim? Não, não. A única coisa que você pode fazer é gastar assim, Thelminha. Infelizmente, a única coisa é você gastar assim. Pera aí. Eu achei que tinha... É pra subir de nível. O servidor já encheu? Já. Pior que tá cheio, já, Vini. Tá cheião já. A gente tá fazendo um farm de madeira aqui. Oi? Cadê você, cara? Pera aí. Como é que eu tô de madeira? Pior que eu tô precisando de... Machado, hein? Bom, eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou lá na torre, tá, galera? Vou lá depositar minhas madeiras. Já vou... Que eu tenho que deixar umas coisinhas lá. Pera aí. Vamos lá. Beleza. Tá ficando noite, é. Vamos lá na torre. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, a Thelminha mandou uma... É muito bonitinha essas animações que tem no mixer, Thelminha. Você vai ver só. É dois dias trabalhando sem parar. Trabalho escravo, já. Denunciar já o Marcelão aqui. Beleza. Passou de nível, Thelminha? Ó, aí, ó. Viu que legal? Que agonia isso aqui. Beleza. Comida, minérios, pá, 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 pá. Ok. Aqui eu vou deixar isso. Eu vou deixar... Cadê? Tá uma coisa que eu uso, né? Então eu vou levar comigo. Wellington... Wellington, né? Bem-vindo aí. Valeu por seguir o canal. Não sei, Jotape. Será? Ó, essas mudas de árvore eu vou deixar aqui também. Depois a gente organiza tudo isso. É, doando esse parque passa de nível rapidinho, Thelminha. Ah, galera, quem tem machadinho pra me doar? Oi, Samuel, beleza? Cadê a tua casa, Vini? Olhar as casas de vocês? É, eu vou dar uma olhadinha, então. Vamos dar um pause aqui na... Opa, muito obrigado pelos machados aí, ô, Gabrielzão. Tá, cadê a casa aqui? De quem que vocês estão falando? Tá aqui a casa de quem? Essa é do Renan, né? Vamos lá. Coordenada da vila, 31, 69, 200 e pouco. Casa de quem que vocês querem que eu olhe? Eu vou dar uma olhada aqui. Tá aqui a do Gabrielzão. Aqui a do Ayrton, né? É do Ayrton aqui. Isso, Ayrton, ó. XPzão. Aqui a do... Quem que é aqui? Do JP, né? JPzão. Aqui do Ezequiel. Do Ezequiel. Aqui de quem que é mesmo? Vamos ver... Tem placa aqui? Cadê a plaquinha? Ah, tá aqui. Essa é do Vini. Ah, ó, legal a varandinha ali. Legal a casa, Vini. Tá, galera. Todo mundo recarregou seus... 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 Seus machadinhos. Vamos levar um monte de machadinhos. Quem pode fazer mais um machadinho pra mim aí? Todo mundo levando um monte. Depois eu olho, JP. Depois eu olho. Depois eu olho. Eu já passei lá em cima. Você tá falando da ovelha? Onde você pode construir sua casa? Peraí. Nicolas. 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 Ah, o Nicolas que é... Membro lá no YouTube, né, Nicolas? Peraí, Nicolas. Quanto tempo que você é membro no YouTube? Não lembro. É pouquinho tempo, né? Digita aí pra eu saber. Nicolas, tá aí? Alô? Ó a Juliana aí. Gente, a Juliana tem um pedido bem especial de casa pra fazer. Calma, Juliana. A gente ainda tá fazendo os terrenos. As coisas ainda bem simples aqui. Peraí. Beleza. Nicolas, cadê o... Ô, gente. O Nicolas acho que não tá vendo a live, né? Galera, alguém fala pro Nicolas o seguinte. Pra ele me seguir. Fala pro Nicolas escolher um lote e ficar pulando em cima. Um lote vazio e ficar pulando em cima. Alguém digita pro Nicolas isso? Alguém fala? Isso, 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 isso. Vai lá, Nicolas. Vai que é tua. Aqui, ó. Por exemplo, tem um aqui. Vai lá. Escolhe um lote vazio e fica pulando em cima. Esse aqui não, né? Porque esse aqui já tá ocupado. Não, Nicolas. Esse aqui tá ocupado, gente. Alguém fala pro Nicolas que esse tá ocupado. Não, Nicolas. Você pegou a crafting table. Nicolas, não. Esse tá ocupado. Tem plaquinha aqui, Nicolas. Tem plaquinha aqui, ó. Tem plaquinha. Ai, ai, ai. Se ele quer, pode ser esse aqui, ó. Esse aqui pode? Ele quer esse? Galera, alguém fala pra ele que tem que ser um sem plaquinha. Que não tenha plaquinha. Falam pra ele ali no chat. Calma, Juju. Você vai ter um lote gigante aqui. Ai, chute. Valeu aí por seguir o canal, ó. Beleza, JP. Ah, mas se quebrar toda a madeira, não tem erro, né? Nossa, isso aqui que era isso aqui, bicho. Que bagunça, gente. Nicolas vai escolher esse aqui? Alguém pergunta pro Nicolas se ele vai escolher esse? Alguém pergunta? Nicolas, você escolheu esse aí que você tá? É esse aqui, Nicolas? Ah, beleza, ó. Pega a plaquinha e escreve teu nome. E coloca aí, ó. Na verdade, eu vou fazer a plaquinha pra ele. Eu vou colocar aqui, já que ele não tá vindo da live. Espera aí. Vou fazer aqui, não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Colocar aqui. Colocar pra cá, né? Vamos lá. Nicolas... Não, peraí. Nicolas... Las... Joga... É a gamertag dele. Se ele quiser mudar depois... 750. Beleza. Show de bola. É a competição de quem vai fazer minha mansão? Calma, isso aí vai demorar um pouco ainda. Bom... Tá aqui. Então, o Nicolas... Galera, falem aí pro Nicolas. Ele pode mexer o que ele quiser, mas tem que ser dentro da área dele. Pra cima e pra baixo. Se ele puder colocar no chat pra ele saber. Se ele não souber... Não, Nicolas, eu já coloquei a plaquinha. Ih, rapaz. Ah, ele tá fazendo ali. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Galera, vamos lá voltar a farmar madeira? Ou vamos esperar ficar dia de novo? O que vocês acham? Esperar ficar dia? Esperar, né? Esperar um pouquinho. E de noite é ruim de farmar madeira. Deixa eu postar essa areia aqui. Espera aí. Madeira toda hora. Ainda tô farmando, filho. Ô, louco, cartão. Aí sim. Ó, vamos lá. Vamos lá. Não, não, vamos lá. Aqui não tem descanso. Aqui não para nunca. Vamos lá, galera. Vamos lá. O Nicolas, ele não tá ouvindo a calda. Deixa ele construir a casinha dele. Ele entrou a primeira vez agora também. Mas vamos lá. Terminar de limpar lá? Vamos, vamos, vamos. Tô indo lá. Tragam seus machadinhos aí. Vamos lá. Tô indo lá. Vamos lá. Fazer um limpo aqui, rapaz. Gente, vocês não estão ligados o que é a casa que a Juliana quer ter no Minecraft. A hora que eu construir, vocês vão ficar de cara. a surpresa. Mas ela me pediu um negócio bem peculiar aqui no Minecraft. Um pedido bem, bem diferente. Não, não, não. Vai ser surpresa. Vai ser... Não, eu vou construir em off ainda. Vocês vão ver. Ou será que eu construo em live? Mas eu vou construir junto com o Nubi e junto ali. Porque o Nubi vai ter que me ajudar. Aquele manja dos monoscré. Passo off? Ah, é. Posso fazer off que aí eu entro numa live e vocês descobrem ali ao vivo o que que é, né? Pode ser também. Fica legal, né? Fazer em off, quem sabe, então, junto com o Nubi. Pra ser surpresa, aí eu acho que ele é legal, né? Eu vou construir a casa da Juliana antes de fazer a mansão zona. Eu vou fazer a casinha dela que ela quer ter tanto. É uma casinha lá que vocês vão ver só. É um negócio especial. Ó a Thelminha gastando os Spark pra subir aí. Sobe de nível aí, Thelminha. Aproveita. Agora dá pra gastar. Vou botar fogo na floresta. Naruto 2019. Episódio secreto. Quem diria, hein? Naruto falando uma dessa. Que? Não, pera aí. Eu tenho que ver essa cena. Ai, não é pra cair assim. Não, não deixa pegar fogo na vila, não, bicho. Ô, louco, por que, Vini? Cadê? Onde é que vocês estão tacando fogo aí, meu irmão? Cadê? Onde é que o JP está, bicho? Perto da vila? Ih, rapaz. Olha o JP tacando fogo, rapaz. Tá pegando fogo, bicho. O que é isso, JP? O Naruto não está perdoando, cara. O que é isso, Naruto? Olha o Naruto aí, ó. Que isso, que isso, Naruto? O Naruto está brabo, rapaz. O que é isso? Olha lá. Fogo aí. O Naruto está bravo, ninguém segura. Olha lá. O Naruto com o Jutsu do fogo aí, ó. O que que é isso? Ai, ai, ai. O Naruto ardente aqui, ó. Olha lá, Naruto. Queima essas... Meu, deve ter um tronquinho no meio dessa desgrava. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Fez um limpa bem louco. Não, Thelminha, ali não vai... Lá não chega a pegar. Vamos lá. Gordo drama. Oi? Galera, vamos farmar mais madeira, hein. Temperatura aqui, pior que eu não sei, hein. Ah, no jogo está alta, hein, com o JP tacando fogo nas coisas. Oi, Bexu, beleza? Bem-vindo aí. Eita, preula. JP já chega no fogo, aí é isso. Tá preula. Oi, JP, cuidado aí. Eu fico brincando com fogo aí, rapaz. Gente do céu, que Naruto é esse? Não sejam como esse Naruto aí, criança. Não taquem fogo nas coisas. Ah, lá está a vila. Sério, Samuel? Que língua que o JP está falando, mano. Os Naruto, a hora 51 vai ser assim. Cara, eu procuro não ver muito vídeo de Minecraft, porque eu quero, principalmente nessa série inicial aqui, eu quero descobrir tudo sozinho, entendeu? A não ser, tipo, sozinho, eu digo, mas com a ajuda de vocês. Por isso até que eu não estou assistindo nenhum youtuber de Mine. Que eu prefiro, eu quero eu pegar e descobrir tudo sozinho. Porque se eu for ver, eu vou ver os caras com fazer tudo lá, vai, não sei, vai perder um pouco da graça. Mas, por exemplo, e se eu ver um youtuber lá, já mostrando o Herobrine lá? Eu já até me mandaram vídeos do Herobrine, mas eu não quis abrir nenhum. Eu não quero perder a graça de quando encontrar ele, né? Eu quero que perca a graça. Vocês não acham que eu devia encontrar o Herobrine por conta? Não, gente, tem um monte de inscrito que me falou que dá pra encontrar o Herobrine. Tem um monte de inscrito que jurou que dava. Ah, aí eu não sei, né? Mas eles falaram que dava, gente. Que não é zoeira. Juraram que não era zoeira. Só falaram que tem que invocar ele. Não. A galera falou que, tipo, ele não aparece do nada. Tem que invocar e não sei o quê. Tem que fazer uns negócios lá. Aí vamos ver, né? Quem sabe a gente faz um episódio aí, encontrando o Herobrine. Se eu encontrar, vocês vão ficar, vocês vão ficar surpresos, não vão? Aí, ó, então, Vini. E se eu encontrasse, ô, Felipão? Isso aí ia ficar de cara, hein? E o Battlelands, que hora que é? Deixa eu ver. Agora é 19h21. Daqui a meia hora eu vou encerrar essa live e aí eu vou fazer uma de Battlelands, tá? Ó, a telbinha só nos GIF. Pior que, infelizmente, nessa live eu não consigo ver GIF. E a live do Xbox não dá. Não, galera, vocês não acham que vai ser legal fazer uma série separada de procurando o Herobrine? Eu vou fazer, velho. Eu vou iniciar depois que eu terminar. Terminar não, porque essa da vila aqui vai longe, né? Mas eu vou fazer uma do Herobrine e vocês vão ver só. Aí eu quero ver a galera ficar de cara, velho, quando a gente encontrar. O pessoal vai me... É porque eu vou cobrar, velho. Então, vocês ficam falando que é mod, não sei o quê, mas eu vou cobrar da galerinha que falou, jurou que tinha. Vou falar, tá bom, então. Você entra aqui, você vai me ajudar a fazer como é que faz pra encontrar. Então, a galera que falou que dá pra encontrar, eu vou falar. Beleza, dá pra encontrar? Tá bom. Então, você vai entrar aqui e vai fazer o encontrar. Vai lá, como é que faz? Eu tô pegando fogo. O Naruto hoje tá louco aqui. Beleza, galera. Mas se eu esquecer, depois vocês me mandam no Twitter um vídeo, um link lá. Mas não sei, cara. Eu não queria estragar a surpresa. E aí, Marcelinho Noob, beleza? Tá em casa já? Opa, o Noob já tá, a Operação Lava Sparks aí. E se eu te falar que tá... Ah, não. Não tá cheio não, Noob. Dá pra invadir, ó. O Renan saiu agorinha. Tem vaga aí. Se quiser entrar. Se quiser entrar, sinta-se em casa, meu, a chegar. Galera, quem aqui tá pegando madeira e também tá destruindo árvore? Por favor, me diga que tem mais gente e não é só eu aqui. Não tão me deixando sozinho aqui, né? Ah, bom. Valeu, Gabriel. Ah, bom. Tem mais gente aí que tá... Não me diz que eu tô sozinho ali. Tá chovendo, né? Ô, JP, você tá fazendo o quê? Fala aí. Conte-me. Esnobando. Nossa, Jujuba. Vou falar isso também quando você estiver no trabalho, então ele não responde minhas mensagens. Ah, e aí? Pegando madeira, JP? Beleza, beleza. Pegar as maçãs? Ah, beleza. Não, eu tô pegando. Quando a gente estiver no... Com... Tirado pacífico, né? Beleza. Nossa, é muita madeira, cara, nessas árvores. Ah, não. JP não tá pegando madeira, tá só queimando. Ô, JP. Ô, JP. Não, 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 não. Ô. Ô, JP. Era pra pegar madeira, né, JP? Me... JP tá só queimando, velho. JP só quer ver o mundo pegar fogo. Passar minha coordenada? Se eu vou enfrentar o Ender Dragon? Vou, Gabriel. Mas isso lá, daqui, 300 episódios, né? Mas eu vou. Um dia eu vou. Uns 300 episódios, a gente cria coragem. Galera, com quantos episódios vocês acham que eu já vou estar bom pra enfrentar o dragão, velho? 420 hoje, JP. 425. É o episódio de 500? Ô, louco, gente. Sou tão ruim assim? Vai além dessa série. Um milhão. Ô, louco, a galera malvada aí. Lá no 1500, Adrian? O Samuel falou 300 e... Ô, Samuel, é você que... Qual que é o seu nome no YouTube, primeiramente? Qual que é o seu nome no YouTube? Preciso saber disso. Urgentemente, senhor Gabriel. Senhor Samuel, que está aí no mixer. Quero ver se eu tô ligado quem é você lá no YouTube. Ah, tá. Não é você. Eu achei que era você um que tinha virado membro lá. Beleza. Não, mas eu tô ligado. Eu lembro desse seu nome no YouTube também. O Pesadelo e Sumbi. O E. É, né? Olá. Marcelinho, o doob não vai entrar? O Marcelinho? Oi? Ah, não. JP tá acendendo isqueirinho ali. Ô, JP, para com isso aí. Para com isso aí, JP. JP, eu já vi o... Ali, dele, ali. Como é que é? Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Olhar o baú? O que tem no baú? Ô, louco. Que bonitinho. Ah, dá para eu depositar aqui, então? Vamos lá, vamos depositar. Vamos depositar aqui para o JP. Não, eu já estou fazendo cagada, ó. Não, não, não. Tá certo? Não. Ué, como é que eu passo rápido para o baú? Ah, bom. Não, terra eu não vou passar, não. Espera aí. Terra é muito preciosa. Beleza, JP. Vamos lá. Vamos lá. Galera, a gente já destruiu bastante as árvores. Eu quero olhar de cima ali, por mais que está de noite. Quero olhar como é que está o esquema aqui. Espera aí. Espera aí, que a patroa está mandando mensagem aqui. Alô, Eric. E aí, a Juliana acabou de me falar aqui que é para vocês não chamarem ela de Julia. É de Juliana, senão dá para ficar bravo. E aí, William, beleza? Bom, deixa eu ver... Onde é que é a XP Lan? Ah, não. Ô, Naruto. Para, Naruto. Meu Deus, cara. Olha esse Naruto, velho. Sai. O Naruto aqui é muito bravo. Vamos lá. Usa o isqueiro aqui. Ah, você me deu o isqueiro? É... Opa. 96 vitórias, William? William, não. Adrian. Boa. Ô, pega o baú para não levar e eu... Ah, deixa eu ver. Quê? Não. Quê? Quando quebra o baú, cai tudo? É sério isso? Ou é zoeira? Me... Ah, velho. Eu achei que ficava dentro do... Me... Me... Ah, não, velho. Ah, não é infinito isso aqui. Eu ia perguntar se é infinito. Ih, não está queimando porque está chovendo? É isso mesmo? Ah. Ó, legal que fica iluminado, ó. Mano, olha esse JP. Dropar que você leva, beleza. Dropar o quê? Só o baú? Ou as coisas? Eu vou lá depositar. Eu vou lá depositar, ó. Pera aí. Fica com o baú só aí, ó. Pegou? Vamos lá. Cadê? É pra cá. Sua casa, Nicolas? Beleza, vou lá ver. Vamos lá ver a casa do Nicolas. Já vou depositar essa madeira lá. Vamos lá. Ó, tem... Ih, tem aqui, ó. Ih, olha só. Justo aqui a gente não tirou a árvore que tinha. Belê, 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 belê. Vamos lá ver. Casa do Nicolas. O Lonco fez um blocão? O blocão do Nicolazão, olha aí, ó. Nessa live você vai conseguir entrar... É, não. Nessa live não vai. Dá porque tá cheio já o... Berson. Uma próxima, 70. Tem que ser ligeiro, porque só tem 8... Ah, não. Dá pra jogar. Só que você tem que adicionar... Ah, o noob não entrou ainda, bicho. Cadê o noob? O noob não tá no Xbox? Ih, rapaz. Se o Marcelinho noob estivesse aqui, você entrava. Mas ele não tá. Que é o vice-presidente, dono daquela casa que tá construindo lá. Ó, fez um blocão simples, mas beleza. Construiu aqui em quem? Cinco minutinhos? Tá massa. Ah, vamos lá. Vamos depositar lá. Você vai ter Battle Lens hoje? Sim, eu ia andar aqui... Uma meia horinha, mais ou menos. Vamos lá. Nossa, olha quanta madeira. Nossa. Olha quanta madeira, bicho. Nossa. Olha as madeiras, bicho. Que que é isso? É muita madeira. Agora a galera não pode reclamar de falta de madeira aqui, hein? Agora a galera não pode reclamar. Pode, JP, tá? Tira seu horário do almoço aí, então. Hora do almoço pro JP, pra ele parar um pouquinho. Coitado. Vai lá, JP. Tira seu descansinho aí. Se eu pegar isso aqui e queimar por aqui, vai? Tá chuva não para nunca? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tocando foguinho. Fazer os lotes? Não, cara. Nem esquenta, bicho. Não esquenta, não esquenta. Isso aí deixa comigo. A chuva não vai parar? Pô, me ajuda que tem... Ficou árvore por meio, meio a meio aí, ô Gabriel. Quer dar uma ajuda, cara? Ficou árvore meio a meio. Monstro. Tem árvore que tá aí moscando aí, ó. Vocês fizeram uma vacilada nas árvores aí, hein? Eles fizeram uma vacilada. Que? Nunca fui fazer isso, cara. Que mentira. Aí! Olha o JP me caluniando aí. Ô JP, mentira. Na cara dura, assim, o JP mentindo. Cara, que isso. Cara, tem um tronquinho lá, tá vendo? Isso. Boa. Eu acho que não tem mais. Acho que não tem mais. Acho que acabou. Ou não, 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 não. Tem um lugar lá meio escuro ali que eu tô achando que tem. Ah, não. Não é isso aqui. Ô JP. O JP fica brincando com fogo, velho. Que isso? Parece criança. Ô JP. Para com isso aí. Para. Tá de castigo. Naruto tá de... Que isso? Não tem? Beleza, Gabriel. Vamos lá. Onde tem mais árvores? Ó, tem árvore aqui na água. Quem se habilita? Pegar essa árvore na água. Vamos lá. Quem se habilita, né? Cinco segundos depois. Eu pulo. Banha o JP, Marta. É. Ó, tem mais umas árvorezinhas aqui, galera. Vamos fazer... É limpar aqui, ó. Esses lugares mais perto. Não pode ficar com árvore. Beleza. Nossa, essa chuva do Minecraft... É tipo a noite, né? Dura pra sempre. Ô JP, na moral. Ô JP, se você não vai ajudar... Abre vaga pra alguém, não. Porque tá cheio, né? Tá lotão. Tá. Tá. Tem vazio. Mas ajuda aí, JP. Beleza, ô Gabriel. Pô, achei que o JP ia entrar. Daquela ajuda marota. Aqui, limpar as árvores. Fica brincando com o fogo, rapaz. Isso. 10 pé que pegou aqui, 10 pé... Ah, não. A gente tinha lá bastante coisa. Opa. Opa. Ah, bom. Pois é, Thelminha. Subiu de nível aí? Quantos níveis você subiu? E aí, vaca, beleza? Beleza. Bom, lá é o loteamento. Beleza, aqui. Bom, aqui tá quase limpa as árvores. Cara, se não... Subiu um, Thelminha. Ah, mas gastou todos os sparks? Ou não? Ah, assim, ainda tem... Ah, assim, tem bastante. Então, Thelminha, ô. Então, dá pra você, se você quiser gastar mais aí. Como é que é? Eu consigo fazer isso aqui? Ah... Ah... Beleza, beleza. Vamos ver. Vamos ver. Valeu pela dica, quem mandou aí, que o nome passou rápido e eu não vi. Ué, o que que deu, Jovem? Buguei. Não entendi de JP, como assim? Será que ele percebeu? Ai, ai, ai. Ô, JP... Fui trollar o JP, o JP ficou puto. Ficou puto, JP? Você saiu porque achou que tava bugado? Conte pra nós, hein. É, eu fiz pra trollar ele ali, pra ver se ele percebia. É, é. Você achou que tinha bugado, JP? Eu tinha trollado. Não, entra de novo. Teve gente no chat que deu a ideia de fazer isso aí. Ah, tua net tá ruim, né? Também dá. Isso aí já é zoado, complicar também. Olha, a Thelminha sempre fazendo a gente passar a vontade, hein, dona Thelma. Ah, dona Thelminha. Dona Thelminha, dona Thelminha. Toda live fazendo a gente passar a vontade, hein. Ai, ai, ai. Dona Thelminha, dona Thelminha. Eu não jantei ainda, olha o que você me faz. O leite, meia, nem fala, Thelminha. Eu fui na casa do meu amigo ontem e lá tem... Nossa, tomei o... É bom de comer de colher, né? Meu Deus do céu. É bom não ter em casa, é isso, porque senão eu ia mandar ver. Ai. E aí, Gabriel, beleza? Ô, louco, JP. Ah, não, aí não, né? Comigo divide, né? Só comigo, né, JP? Ah, bom. O Airtão saiu? Ih, rapaz, o que que deu? Vamos lá. Tem mais uma arvorezinha ali. Como assim, tipo, meio lenta, ô, Samuel? Fica a imagem meio lenta? Como é que é? É, não para essa chuva. Ah, beleza, Airtão. Quem tem dois ferros? Opa, parou a chuva, só porque eu subi aqui, tá? Galera, alguém tem ferro aí para dar para o Gabriel ali? Para ajudar ele? Beleza, William. Ah, beleza, Airtão. Vamos lá. Galera, tem mais alguém pegando madeira? Só para eu saber. Ou no momento só estou eu aqui? Mary Poppins? O que é Mary Poppins? Mary Poppins. Esse nome é familiar, Telmo. Opa, JP, mas volta aí então, meio iluminado. Só eu estou pegando madeira? Ah, não, gente. Oi, Seb... Seb Guy, beleza? Ah, está na hora do almoço. Ah, bom, beleza. Nossa, mas está longa essa hora do almoço, hein? Está longo isso aí, hein? Tem que ver isso aí. E aí, JP, beleza? E aí? E aí, Nubi, beleza, meu querido? Vai entrar hoje? Como é que vai ser? Olha a boa aí, Nubi. Hoje o vice-presidente está só no vidão aí, nem entrou. A gente fez tudo aqui, ele vai entrar, vai só... Vai até quando? Vai acabar daqui cinco minutos. Agora eu vou ver aqui como é que está. Opa, limpa. O, galera, mandamos ver, hein? Ficou legal, ficou legal, ficou legal. Aê, gostei. Gostei. Beleza, Aritão. Ô, JP, sai. Sai. Sai, JP. Sai. Não, é sério, sai. Sai. Beleza. Pera aí que é pose pra thumb, JP, aqui. Está ficando dia? Ah, não, está ficando noite. Eu queria ficar esse dia. Ah. Ah. A não ser que a gente... Não, pera aí, eu vou esperar. Vai ficar dia. Eu vou derrubar mais umas árvores. Vamos limpar. O que eu quero agora é a pose final, pose pra thumb, né? Sim, vou fazer live de Battlelands. Daqui a pouco. Umas oito, oito e pouquinho. Oito e meia, vai. Oito e vinte, oito e meia. Vamos limpar as últimas arvorezinhas que estão aqui, ó. Me ajuda, JP. Oi, Jenny. O que deu? Se eu for fazer live de Battlelands, vou sim. Atacado. Como assim, atacado? E a Nubi? Depois você me manda o que você está querendo dizer aí. Eu acho que eu já sei. Opa, valeu. É o Gabriel limpando ali. Ô, ô, na moral, o JP ajuda? As últimas arvorezinhas aqui ao redor? Pô, e mod? Ah, meu Deus. Esse Nubi não presta. Nunca pedi. Opa, Jenny. Ah, mas você tem Minecraft? Se você tiver Minecraft, numa próxima live aí, você adiciona o Marcelinho Nubi, aí você entra. Mas esse negócio de comando acho que só funciona com o cheat ligado, não é? Então. Ué, é ou não é? Ah, Nubi, hoje aqui a gente está derrubando tudo, porque essas árvores não vai sobrar nenhuma. Medo do fogo aqui? Então, também acho que é só com o cheat. O Nubi também falou que é. E o Nubi no Minecraft ele é brabo. Tá ligado? Esse naru. Ai, mano. É muito difícil fazer isqueiro? Eu estou gastando aqui, né? O ferro é um flint? Mas como é que eu consegue flint? Quebrando gravel. E o que é gravel? Ah, não. Feio de ferro e silex. Cascades. Gente, vocês estão me confundindo aí. Ó, quando eu queimo aqui e tem tronco no meio, os troncos caem? A madeira cai? Ó, a madeira queima. E a naru, beleza? Queima tudo? Ih, rapaz, que dó. Nossa, olha quanta madeira a gente podia farmar aqui. Ah, mas também é um... É... Ah, não, é. Mas tem umas madeiras que caem. Acabou de cair uma aqui. Ah, não sei se ela estava no chão já também. Não, né? Ô, Naruto. Que isso? O Naruto está me sediando. Ô, Naruto. Para. Esses pés zoados do Naruto, hein? Sapatinho, hein? Tirou agora. Ficou descalço. Olha que bonitinho. Aqui deu, Naruto. Olha lá. Tinha que ficar um, né? Ai, que coisa, né, bicho? E aí, beleza? Bom, tá bom então. Tem mais alguma árvore aqui próxima? Pra eu ter que limpar? Fui eu, Thelminha, que coloquei fogo ali. Tem essas aqui, né? Mas essas aqui nem sei se compensa. Até porque eu vou ficar de... Opa, lá tem uma que está me dando agonia. Live de Battle Lens? Calma. Vai ser oito e meia vai começar a Live de Battle Lens. Em ponto. Beleza, vamos lá. Ah, não vou esquecer. Vai vir Live de Battle Lens daqui a pouco, hein? Vou encerrar essa, dar uma descansadinha. Aí eu já volto com a de Battle Lens. Ih, rapaz. Ué, mas... Ih, rapaz. Sumiu meu isqueiro. Uh, sumiu. Vai sair, Gabriel. Beleza, falou aí, cara. Boa noite. Até a próxima, meu queridão. Bom, lá é onde eu estava vendo antes. Dá jeito no resto aqui, JP? Consegue? Não deixa nada aí, viu? O agradecido. Tem que voltar com o meu membro? Como assim que é um membro? Ah, isso que você estava falando. Ah, coitado. Estava esquecendo. Está de volta, JP. Valeu aí, Gabriel. Até a próxima, cara. Vamos lá. Descendo aqui. JP tacando fogo em tudo. Ah, por isso que o JP estava lá, brabo, então. Ah, bom. Agora eu entendi. E quando vai ficar dia? Cadê a lua? A lua está lá. Beleza. Ela vai descendo aos pouquinhos, está vendo? A hora que ela tem que descer por inteira para começar a aparecer o sol do outro lado? É assim? Ela termina ali, aí começa a aparecer o sol lá. Eu nunca parei para reparar. Deixa eu ver o JP está subindo. Olha lá. Ah, ele vai atacar fogo. Olha o narutão lá. Narutão detonador de florestas, cara. Sobra uma. Bravo demais, cara. Esse narutão. Narutão. Aqui eu vou fazer o loteamento. Ele tem que fazer uns negócios aqui, uns ajustes. Mas eu acho que eu vou fazer aqueles ali de cima e eu vou começar a fazer uma quebrada aqui. Fazer mais uns dois lotezinhos aqui. Eu vou fazer uma quebrada para baixo aqui. Aí vai ficar legal. Esse é os lotezinhos 7x7, né? E é para quem demorar demais para vir do YouTube para cá. Tá? Não, quando ela estiver quase terminando o sol já aparece. Ah, beleza, Eduardo. Então, galera do YouTube, quem demorar demais para vir aqui para o Mixer vai ficar com um desses aqui, pequenininho. Bem pequenininho. Lá embaixo tem uns 10x10, que já é um pouquinho maior. É para quem vem logo aqui para o Mixer. Tá bom? Então vem logo aqui para o Mixer. Você que quer ir no YouTube, cria uma conta, segue aqui. O primeiro link está aí embaixo na descrição, meu canal de lives. Onde eu faço as lives de Xbox. Estou ao vivo aqui toda semana fazendo umas transmissões para vocês. Então vem para cá para garantir seu terreninho aqui para construir sua casinha aqui no meu mundo. Fechou? Bom. Opa! Já começou a aparecer o sol lá mesmo. Olha lá. Hum. Aí sim, hein? Aí sim. Começando a aparecer o sol, encaminhando o fim da live. Que hora é agora? 8h53? É. 8h30 eu começo a live. 8h30 eu vou começar a live aqui para vocês. Ah, não. É a live de Battlelands. E começando o solzão. Lua sumindo. Engraçado, né? A lua sumindo e o sol aqui. Sério, Eduardo? É, o 7x7 a pessoa vai ter que se virar demais para fazer aqui alguma construção, né? E pronto. Ficando o dia agora. Ficando o dia de verdade, né? Olha que bonito o sol laran... O horizonte laranjado. Ela ainda não achou, Thelminha. Na verdade é porque esse mês está um pouquinho mais na apertadinha, mas mês que vem ela vai procurar. Bom. Ficando o dia para valer agora. JP já está aqui? Quem está na partida? O JP, o Ezequiel e o Felipe. O Felipe? É o Felipe. Vamos lá. Vamos encerrar. Vamos encerrar mais uma live aqui. A live do desmatamento aqui, né? Olha o Narutão vem pegando fogo ali. Bom, vamos lá então, galera. Obrigado todo mundo que participou da live aqui no Mixer. Tamo junto. Valeu pelo apoio aí, vocês estarem participando da live. Lembrando que a gente está fazendo live toda semana. Pelo menos uma live por semana no Mixer de Minecraft eu vou estar fazendo, tá? Então toda semana, pelo menos uma live de Mine eu faço. Então você que está vendendo no YouTube, cria uma conta, vem seguir o canal aqui no Mixer. Primeiro link na descrição para você garantir um quadradinho desse para você. Por enquanto, está disponível aqueles quadradinhos lá embaixo. Lembrando que para quem é membro aí no YouTube, tem um daqueles lá perto de mim, bem grandão. Então se você quer se tornar membro do canal, lembrando que tem um botãozinho azul aí no YouTube, seja membro. Dá uma olhadinha, se você virar membro, você pode pegar um daqueles terrenos maiores lá. Se não, você pega um desses pequenininhos aqui, mas vem logo para cá, não vacila, tá bom? Galera, só desce um pouquinho. Ô JP e Felipe, ô JP, quebra e desce um pouquinho. Não precisa muito, tá? Só um pouco aí. Isso aqui vai render a thumb aqui, tá bom? Daí vocês já sobem, tá bom? Então, ó, valeu todo mundo, obrigado aí. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais também, que eu sempre aviso quando as lives vão começar lá no meu Twitter, Facebook. Então dá uma olhada, que tá aí embaixo na descrição, tá? Vai lá e acompanha, que eu sempre aviso a hora que vai começar a live e tal, aviso se não vai rolar. Então, é isso aí, tá bom? Pode subir, galerinha. Sobe aí, a gente desmatou geral aqui, limpamos as árvores, vai dar para crescer mais aqui o loteamento, minha casa, minha vida aqui da galera. O Nardo tão pegando fogo, olha a loucura hoje esse episódio aqui. Deu um monte de problema, mas no fim das contas, rolou tudo bem no final, né? Bom, mais um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo no YouTube. Ou live também no YouTube que eu faço. Ou melhor ainda, as lives de Minecraft aqui no Mix. Olha o Ezequiel ali, subindo. Olha lá o Ezequiel, vamos esperar o Ezequiel subir. Aí, grande Ezequiel. Valeu, galera. Até mais. Abração. Fui.